Ponte sobre o rio Cochipó, ponte que está sendo restaurada Vejam aí amigos e amigas, a ferragem toda pronta, essa ponte foi parcialmente demolida O vídeo está aqui no canal, se vocês começarem a pegar para o passado vão achar esse vídeo Primeiramente, meu nome é Nelly Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal de obras Mato Grosso no Ar Nós somos a Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima Vocês estão no canal de obras, é Mato Grosso no Ar Daqui a pouco vai estar no ar essa filmagem, mas com drone, viu? Um pouco no detalhe para todos vocês, é só um tiragosto Forte abraço, até daqui a pouco com um vídeo aí do alto, mostrando o entorno Valeu pessoal, obrigado, Nelly Oliveira da Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima Na reconstrução dessa ponte, que está sendo alargada também, viu? Pela Rivoli do Brasil, forte abraço Tchau! Tchau!